Toma posse irmão Quem sabe você já ouviu alguém falar Dos seus pecados ou jeito a dizer Que não vai adiantar querer lutar, lutar Chegar o amanhã e um crente é forte ser O que você ouviu eu sei não foi de Deus Pois Ele é Pai e toma tua mão Nós vamos declarar aqui que você já venceu Pois Cristo já desfez a maldição Sobre Ti, irmão, está a bênção do Senhor Sobre Ti, repousa o Consolador Toma posse irmão Daquilo que é teu És mais que vencedor, irmão Cristo já venceu Quem sabe você já ouviu alguém falar Dos seus pecados ou jeito a dizer Que não vai adiantar querer lutar, lutar Chegar o amanhã e um crente é forte ser O que você ouviu eu sei não foi de Deus Pois Ele é Pai e toma tua mão Nós vamos declarar aqui que você já venceu Pois Cristo já desfez a maldição Sobre Ti, irmão, está a bênção do Senhor Sobre Ti, repousa o Consolador Toma posse irmão Como a voz, irmão Daquilo que é teu És mais que vencedor, irmão Cristo já venceu Cristo já venceu Cristo já venceu Amém Cristo já venceu História A Câmara A Câmara Câmara